Em 31 de dezembro de 1947, nasceu uma estrela do rock brasileiro, que futuramente viraria compositora, cantora, multi-instrumentista e apresentadora de TV. Sua primeira música oficial foi lançada em 1970 e tinha o nome Sucesso, Aí Vou Eu. Disse ela que quando lançou a mesma, já projetava uma carreira meteórica para a frente. Seus maiores sucessos são Mania de Você, Agora Só Falta Você, Caso Sério. E aí, você já sabe quem é? Rita Lee Jones de Carvalho ou Rita Lee, a rainha do rock brasileiro.